Música Aí o bote de resgate em cima da isopara, a câmera dos mergulhadores. Ali é o comando visto aqui do convés. Vamos pro guindastre. Agora eu vou rodar pra ver a boia. A boia tá em manutenção. Os profissionais de manutenção tão lá. Em cima da monoboia. O rebocador tá ancorado de pulpa na monoboia. E a galera fazendo a manutenção. Agora eu vou descansar um pouquinho depois do almoço. O outro rapaz de máquina tá tomando de conta ali do plantão. Os motores MCPis em repouso. E o MCA na barra. Para produzir a energia à luz de 220 volts. É isso. E o MCA na barra. E o MCA na barra. E o MCA na barra.